Olá, seja bem-vindo aqui ao canal meio retrô, um canal eclésico. Minha voz tá grossa demais é porque eu não só acordei, agora eu tô com problema na garganta por causa dessa gripe que eu peguei. Eu estou aqui com três folhas, né? Quem é produtor de conteúdo, quem tem um canal no YouTube, já dá com isso aqui lá dentro do seu estúdio, tá? Pra você ver. E eu tô rindo muito. Como produtor de conteúdo, tô muito chateado, porque não somente no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro, não somente no Brasil, deixa eu tirar o óculos pra ler tudo aqui, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, essa censura vem tomando conta. O que, no meu entendimento, como eu disse, é a preparação para o controle quando o anticristo se manifestar. O que pode acontecer agora ou daqui a 50 anos, só que não é o importante nesse momento. Então o YouTube botou isso aqui e achei muito engraçado. Vou ler alguns pontos, né? Alguns pontos pra você rir. Essa é demais. Começar com o título da matéria. Como uma legislação apressada pode impactar os criadores do YouTube. Quando você lê só o título, você fica assim, caramba, né? Poxa, a plataforma está preocupada com a gente. Tá nada, gente. Ela tá cagando e andando pra gente. Tá nada. É muito cego a ser cômico. Aí, dessa matéria toda, ela destacou em alguns tópicos assim do lado esquerdo, né? Que eu vou ler pra vocês aqui, que ela destacou. Diz o seguinte. Acreditamos... Olha, escuta, é pra rir, hein? É pra rir. Acreditamos que as regras do YouTube, sejam elas sobre discurso de ódio, desinformação ou qualquer outra coisa, deve ser aplicada a todos, a todos, né? Indivíduos, contas, contas vinculadas, cadê? E entidades políticas ou funcionários do governo. Mentira, mentira, mentira. Já falei. Eu tive o meu vídeo do doutor José Augusto Nasser removido do meu canal. Mas não foi. E eu pequechonei isso com a plataforma, hein, cara? E botei o link lá. Olha aqui, dois sites do governo de onde foi retirado. Desse debate público. Por que lá o vídeo não foi removido? Mentira, YouTube. Mentira. Um monte de reconhecimento aqui. Ai, ai. Milhões de criadores no Brasil, que vem ao YouTube todos os dias para expressar suas ideias, né? E participar de debates importantes, podem ter suas opiniões removidas da plataforma. Que piada, YouTube. Que piada, YouTube. Você faz isso, gente. Nós apenas estamos vendo a oficialização da censura que as plataformas já estão fazendo com a gente há muito tempo. No tocante a isso, eu quero que o YouTube se exploda. André, você está cuspindo no prato que te alimenta. Prato que te alimenta, gente. Nós, criadores de conteúdo, somos funcionários. Sem carteira assinada. Isso aqui é um trabalho escravo. Com exceção para poucos aí, que o YouTube está dando dinheiro para eles a rodo. Eles manipulam tudo. E eles estão perdendo o controle. Nesse inquisito, eu estou caindo na gargalhada. Agora eu vou fazer, fazer igual que eu estou cagando e andando para o YouTube. Se exploda. Poucos são os canais que estão ganhando dinheiro e são os protegidos por eles. Só quem sabe, só quem passa pelo que eu estou passando, que a maioria dos pequenos passa, é que sabe o que eu estou dizendo. Vai entrar alguns babacunso nesse vídeo e dizer, que cara, que absurdo o que você está dizendo. São os babacunso, gente. A grande maioria sabe que o YouTube ferra a gente e não está nem aí. Estão nem aí. Remove o vídeo, você pede explicação e fala sempre para a gente. Vai lá ver. Vai descobrir o que você fez de errado lá na diretriz. Inquisito é isso? Bem feito, YouTube. Mas o problema somos nós que vamos pagar a conta dos dois lados. A terceira coisa que eles separaram aqui foi. Só no Brasil, em 2022, o YouTube removeu, ele mesmo fala, removeu mais de um milhão de vídeos que violam as nossas, as nossas políticas contra desinformações. Discurso de ódio, violência, assédio, segurança infantil, entre outras. Que piada, YouTube. Gente, qualquer um que entrar no YouTube, só digita assim para você ver as capas. Mulher nua. Imagina a criança. A criança não vai digitar isso. Não interessa. Está lá para qualquer criança ver, não tem proteção nenhuma. Não, só pode ver aquilo. Só pode ver aquilo se tiver 18 anos, tiver uma conta e criança não tem, mas está aparecendo as capas. Gente, mentira, YouTube. Tem gente na pé da vida. Pô, é sempre vindo fazer um vídeo para defender aqui o YouTube. Quem defendeu o YouTube? Nesse quesito aqui, eles estão te usando, malé. Acordem, YouTube. Acordem, YouTubers. O YouTube, a plataforma, está te usando. Botando você na frente da guerra e eles estão caindo na gargalada, lapidando de rir. Para eles, não fede nem cheira. Olha, a única coisa preocupada que eles estão chateados é que eles estão perdendo o controle. Eles estão perdendo o controle. Aquilo que eles querem, eles querem. Eles controlam quem cresce. Gente, você não está cansado de estranhar porque um vídeo de você dispara e de repente parece que bateu num poste e não faz nada? É o controle. Eu rio muito, gente. É muito engraçado, muito engraçado. Essa semana deve ocorrer a votação da urgência da PL 263020, conhecida como Projeto da Lei das Fake News. Se o texto for aprovado como está hoje, terá um grande impacto na internet, como a conhecemos. Sem levar em consideração a opinião da comunidade de criadores do YouTube. Estão tão preocupados com a nossa opinião. Tão preocupados, gente. Vocês vão rir muito, muito. Vou colocar o link disso aqui para vocês lerem depois. Não vou ler tudo. É muito engraçado. Isso é muito engraçado. Vou pular algumas coisas aqui. Hoje compartilhamos com a comunidade de criadores do YouTube nossas três principais preocupações em relação à PL 263020 para que eles possam entender o impacto dessas mudanças em seus negócios. Seus negócios. Gente, chega a ser como. Olha, eu vou mostrar depois aí para vocês. Eu vou subir, que eu já baixei esse anúncio do YouTube. Eu vou subir para um canal para vocês verem. Seu chefe, denunciei isso. O próprio YouTube diz que não pode. Denunciar, denunciei as cagadas que eles fazem. Tem um vídeo de drone. Eu também uso drone. No caso, o drone Intel. Eu já tive um drone grande. Já falo muito sobre a ilusão dos drones. E tem um vídeo de drone. Vou mostrar só uma pontinha aqui para você ver. Para você ver esse vídeo todo, você clica no link abaixo aí que vai lá para o Rambler. Rambler que eu botei lá, né? E você, caralho, caralho. O comercial é uma colagem, é uma mentira. Pagou, levou. Pagou no YouTube, levou. Eu fiz um vídeo falando assim. E é muito importante falando sobre a marca da besta. E é uma liberdade de expressão que eu tenho. O vídeo estava lá. Era uma live, né? Uma live? Não, era um vídeo muito bem feito que eu fiz. Aí eu fui impulsionar. O YouTube disse que não poderia impulsionar aquele tipo de vídeo. Ah, gente. Pornografia. Mentira. É um drone de alta tecnologia de 520 reais. Criado por dois engenheiros brasileiros. E está revolucionando a indústria de drones. Este é um drone de alta tecnologia de 5 mil reais. O drone Iron é produzido com tecnologia de ponta. Ele tem a função SIGAME, que permite que você faça vídeos incríveis de si mesmo, sem usar o controle remoto. Especialistas dizem que o Iron é o drone quadricóptero mais resistente e já produzido. O drone Iron é tão robusto que você pode fazê-lo voar até mesmo com ventos de nível 6. O preço é a parte onde o drone Iron faz a diferença. E esses tipos de drones costumavam ser vendidos por 5 mil reais. Mas graças a essa nova empresa brasileira, você consegue adquirir um drone Iron por apenas 1.040 reais. Aí sim aquele texto está cacai perfeito. O mundo dos homens, não essa linda natureza que está aqui. O mundo dos homens, já está maligno. Não, gente. É para vocês rirem. Aí eles separaram alguns pontos aqui, né? Primeiro ponto. Pode... É, primeiro ponto. O PL pode criar exceções para a aplicação das nossas, presta atenção, nossas políticas. Gerando desigualdade entre os criadores. Não, YouTube. Só rindo. Só trouxa. Só trouxa para acreditar nisso aqui, que vocês têm igualdade entre nós. Só trouxa. Roberto Neto que eu diga, né, Roberto? Teve o seu canal hackeado, fez isso aqui para poder. Foi meses para ele recuperar. Já o Ernete lá teve. Foi, rapaz, ó, ó. O estamento da semana estava com tudo no lugar bonitinho. Desculpa, já com a bunda. Acho que o YouTube vai limpar a bunda dele ainda. Gente, só trouxa para acreditar nisso aqui. Eu não aguentei. Ah, não. Outro ponto aqui. O ponto dois dele. O governo teria poder para controlar os aspectos centrais da plataforma. Esse é o medo dele. Centrais da plataforma. Sem um conjunto claro de regras. O próprio YouTube não tem um conjunto claro de regras. Quando ele deleta nosso vídeo, ele não explica o porquê. Como eu já falei, Dr. José Augusto Nassi. Inclusive, o vídeo que eu postei no meu canal, o próprio Dr. José Augusto Nassi estava usando na conta dele. E foi muito interessante, sem querer descobrir, como eu já falei, o YouTube faz coisas ficarem invisíveis para determinado grupo. No meu canal, eu não conseguia ver o vídeo. No canal, lá no Twitter, do Dr. José Augusto Nassi, eu como era o proprietário, conseguia ver. Então eles manipulam tudo, gente. Então com essa lei eles perdem o controle. Por isso que eu estou falando. Estou separando uma coisa da outra. Essa lei que estão querendo criar é prejudicial. Isso está acontecendo no mundo inteiro. É prejudicial para a liberdade de expressão. É prejudicial. Mas o YouTube está querendo, está usando o YouTube para reclamar disso aqui. Não, é uma comédia, gente. É uma comédia. É o segundo ponto que eu já li aqui, o governo. Terceiro ponto deles. O YouTube pode... Olha, presta atenção. O YouTube pode ser forçado a remover grande quantidade de... Aí ele começa a botar um susto na gente. Oh, meu Deus. Tem coisa que eu falo contra o governo. O governo pode ser grande quantidade de... Legítimo. Agora é legítimo. Legítimo, né? Cadê? Grande quantidade de conteúdo legítimo. Para evitar ser... Olha só. Evitar ser soterrado por ações judiciais. Eles só estão preocupados com o rabicho deles, gente. Só isso. E aí ele vem falando um montão de babaquices aqui no finalzinho e ele convida, né? Para a gente ir lá protestar colocando o hashtag maisdebate2630. Desculpa, YouTube. Vocês estão provando do remédio, do veneno que vocês fazem com a gente criador de conteúdo. Com os grandes protegidos por vocês, não. Que vocês usam, né? Como incentivo e estímulo para que a gente continue criando canal, criando vídeos. Nesse quesito, bem feito. Vocês estão provando o seu remédio. Agora, para a gente brasileiros, para a gente seres humanos no mundo inteiro, isso aqui é o controle. Eles estão controlando o que o povo vai poder ver ou não ver. Eles estão... Vocês lembram do ontem molidor? É... Esqueci o nome. Qual aquele cara que veio para o de Rambord? Silvestre Stallone? O ontem molidor que ele... Congelado, né? Ele é acusado de um crime que ele não fez. Ele é congelado. 50 anos ele acorda e no futuro não podia comer sal. Porque o governo é que determinava que sal não era bom. O que não era bom era proibido. E xingar a palavra não dava multa. É muito engraçado. Xingar a palavra não dava multa. Então, é o controle do Estado sobre a população. E é isso que a esquerda quer. É isso que a China faz. É isso que os países comunistas querem, que acontece em Cuba e Venezuela. É o controle do Estado sobre a população. Eles, os comunistas, querem grana, 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 grana. Muita grana. Tudo do bando melhor que o dinheiro pode comprar. E para o povo... Ah! Gente, chega a ser uma piada. Eu espero que alguns criadores de conteúdo não caia nessa balela de defender essa plataforma nojenta que só rouba a gente pra caramba. Manipula tudo, tá? Agora, defender a nossa liberdade de expressão, aí é outra coisa. Isso aí independe dessa plataforma. Porque ela mesmo está praticando censura contra a gente. Contra os nossos conteúdos. Tem gente que está fazendo besteira na internet. Isso é de modo geral. Como tem? Como tem? Tanto no mundo real como no mundo virtual. Como tem? Mas isso não é problema meu, nem problema nosso. É problema de quem faz isso. A justiça é que pega essas pessoas. Sem que com isso prejudique quem não pratica, quem faz essas coisas. Ninguém não comete esses crimes. Não é verdade? Muito obrigado pela sua atenção. Eu acho que você que sabe o que eu estou pensando, passou, sabe quem é essa plataforma, está rindo muito e falando que eles estão bebendo justamente do próprio veneno, do próprio remédio ruim que eles aplicam sobre nós criadores. Contra a lei, infelizmente ela vai ser aprovada e a manipulação, toda hora fala na televisão, esse responsável por essa lei está lá dizendo que a liberdade... Que liberdade de expressão? O que é o Zé Mané? Para com essa palhaçada. Que liberdade de expressão? Se já está sendo tolida a nossa liberdade de expressão agora sem a lei, imagina com a oficialização. Gente, o que nós estamos vendo é a oficialização da censura. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Se possível, um ótimo sábado para você e sua família. Tchau, tchau.